Terra muda, nome muda Ela gritou em mim, lascar de sonho foi-se Foi-se o dia fora de mim, dentro de mim Dia raiou, passar em passar, encantador Passar em passar, encantador Passar em passar, encantador Passar em passar, encantador Minha ira, minha mira, tiros de mim Capuz de minha sorte, sorte azoite Me acerte, fim, me acerte assim Com minha dor, passar em passar, encantador Passar em passar, encantador Passar em passar, encantador Passar em passar, encantador Tempo mudo, tanto mundo pra me espalhar Graves de sons e vento, catavento pra me abanar Tremer no ar, com meu tambor Passar em passar, encantado Passar em passar, encantado Passar em passar, encantado Passar em passar, encantado Tempo mudo, tanto mundo pra me espalhar Graves de sons e vento, catavento pra me abanar Tremer no ar, com meu tambor Passar em passar, encantado 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 Legenda Adriana Zanotto